A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Excelente, Paulo, e Irmão Bancas. Boa Mota este. Vá embora. Obrigado. 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 Fica aqui à minha beira para eu filmar a dedicatória, depois, na minha cima. É um velho. 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 Olha a velha. Olha a velha. Está a ficar bem. Está a levar para trás para a prenda-se. Está a dizer. Muito bom. É um velho. É um velho. É uma velha. Ô puta. Não é velho ao é. É um velho. Muito bom. É só o velho. Não é velho. É só o velho. É só o velho. É só o velho. A velha. A CIDADE NO BRASIL 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 PORRA! CIDADE NO BRASIL PORRACITAS A CIDADE NO BRASIL Cioc euh O que é isso? O que é isso?